RKA4JL – Olá, pessoal! Professor Bruno, novamente na área, trazendo hoje um assunto de extrema importância para quem vai fazer provas de TRE, TRE-PAUI nesse próximo domingo e qualquer outro TRE que vir pela frente. O nosso assunto de hoje versará sobre a nulidade das eleições. Por quê? A Lei 13.165 de 2015, ela traz um dispositivo no artigo 224 do Código Eleitoral que fala sobre a convocação de novas eleições em determinadas hipóteses previstas pela própria Justiça Eleitoral, ou seja, declaradas pela própria Justiça Eleitoral. Então, o intuito desse vídeo de hoje é entendermos as diferenças existentes do artigo 224, com essas novas previsões, em relação ao que está previsto lá na Constituição Federal, que também temos convocação de novas eleições diretas ou indiretas na Constituição. Então, o objetivo é diferenciar o que está previsto lá na Constituição com o que está previsto no Código Eleitoral, para justamente não bagunçar sua cabeça. Falando de nulidade de eleição, o primeiro aspecto que nós precisamos abordar é a diferença existente entre votos nulos e entre nulidade. Por quê? Quando eu falo de voto nulo, eu preciso lembrar que é um direito do próprio eleitor, ao chegar a uma urna eletrônica para escolher determinado candidato, ele tem duas opções, na verdade, três. Ele pode escolher o candidato que ele achou melhor, ou ele pode anular o seu voto atrás do voto nulo, portanto, ele vota e confirma um número de candidato que não existe, ou ele pode declarar o seu voto branco. O que é um voto em branco? Ele não se interessou por nenhum daqueles candidatos e simplesmente clicou em branco e confirmou, significando que nenhum deles o interessou. O que nós precisamos entender e desmistificar é que tanto os votos brancos quanto os votos nulos não são computados como votos válidos. Os votos válidos para as eleições são desconsiderados, portanto, os votos em branco e os votos nulos. Então, esqueça aquele mito em dizer que se nós tivermos mais da metade dos votos brancos e nulos, a eleição será anulada. Mentira! O que anula uma eleição é a nulidade de um voto, ou seja, aquele voto que não foi praticado da maneira correta, aquele voto que não foi praticado seguindo as orientações previstas constitucionalmente e infralegais, e infraconstitucionais. Então, é importante diferenciar. Votos brancos e votos nulos é direito do eleitor. Dentro da sua obrigatoriedade, ele pode se isentar de votar em alguém. Ele vota porque é uma obrigação, mas ele pode, naquele momento, declarar o seu voto nulo ou o seu voto branco fica a seu próprio critério, é uma opção própria desse eleitor. Veja, então, diferenciando votos nulos e nulidade, a gente precisa entender que, quando eu falo de nulidade de um voto, eu tenho duas hipóteses. Aqueles votos que serão nulos, ou seja, será nula uma votação ou será anulável uma votação. Qual é a diferença? Quando eu falo de nula uma votação, essa nulidade tem presunção absoluta, ou seja, a própria lei presume esse prejuízo, não é necessário provar que não ocorreu. Então, veja, quando eu falo de presunção absoluta, a própria lei presume, portanto, esse prejuízo, essa nulidade. E o próprio artigo 220, ele traz para nós quais são as hipóteses de nulidade de votação. Portanto, é nula uma votação, inciso 1º, quando feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral ou constituída com ofensa à letra da lei. O que isso significa? Nós sabemos que uma das competências do juiz eleitoral é nomear os mesários, não é? Bem, se essa nomeação foi feita ofendendo a lei, é uma hipótese de nulidade de votação. Segundo, quando efetuada em folhas de votação falsas. Veja que esse dispositivo aqui, ele está um pouco demodê, porque hoje nós utilizamos as urnas eletrônicas, não é? Terceiro, quando realizada em dia, hora ou local diferentes do designado ou encerrada antes das 17 horas. As eleições iniciarão no Brasil às 8 horas da manhã e às 17 horas, encerra-se às 17 horas. Se ela foi iniciada antes das 8 ou encerrada após as 17, naquela região, naquela circunscrição, ela está ofendendo o dispositivo. Portanto, é uma hipótese de nulidade de votação com presunção absoluta. Quarto, quando preterida a formalidade essencial do sigilo dos sufrários. O voto é obrigatório e uma das características desse voto é o seu voto secreto. Então, o voto, a eleição, tem que ser sigilosa para aquele eleitor. Se for afastado esse sigilo, nós estamos com uma hipótese prevista no artigo 220 do Código de Nulidade de Votação. E a última hipótese, quando a sessão eleitoral tiver sido localizada com infração do disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 135 do Código. O que diz o parágrafo 4º e 5º do 135? É quando tem a instalação de uma sessão eleitoral em locais inapropriados, como, por exemplo, usando uma propriedade pertencente a candidato, a membro de diretório partidário, parentes, cônjuges, parentes consanguíneos até o 2º grau, ou instalação de uma sessão eleitoral em sítios ou qualquer propriedade privada. Essas cinco hipóteses são, portanto, hipóteses de nulidade dos votos com presunção absoluta. Partiremos agora para avaliar as hipóteses de presunção relativa. Então, veja só, quando eu falo de presunção relativa, é importante que eu considere que se deve provar o prejuízo. Não basta estar disposto legalmente, eu preciso provar que ocorreu aquela infração. Por isso que nós utilizamos o termo anulável e não nulo. Quais são as hipóteses de anulação, de é anulável uma votação? Está previsto no artigo 2.2.1 e diz o seguinte, quando houver extravio de um documento considerado de forma essencial, segundo, quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar e o fato constar da ata ou de protesto interposto por escrito no momento, veja que a ata é utilizada pelos mesários nas mesas exceptoras e constará nessa ata tudo o que ocorreu de estranho durante o processo de votação. Então, se for negado o direito de fiscalizar essa ata, é anulável a votação, portanto, presunção relativa. Quando votar sem as cautelas do artigo 147, parágrafo 2º, esse parágrafo 2º, artigo 147, trará para nós o procedimento a ser seguido no caso de impugnação quanto à identidade do eleitor. Então, veja, eleitor excluído por sentença não cumprida por ocasião da remessa das folhas individual de votação à mesa, desde que haja oportuna reclamação de partido, eleitor de outra sessão, exceto a hipótese do artigo 145, e alguém com falsa identidade em lugar do eleitor chamado. Então, veja que essas são as hipóteses com presunção relativa, possibilitando, então, é anulável a votação. Uma outra hipótese é o que está previsto no artigo 222, também com presunção relativa, que vai falar sobre o abuso de poder econômico. Veja só, é também anulável a votação quando ela for viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o artigo 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei. O artigo 237, ele justamente trata sobre a interferência do poder econômico ou desvio ou abuso do poder de autoridade. Então, nessas hipóteses, nós temos uma presunção relativa, portanto, é anulável a votação. Tudo isso, por que nós falamos desses artigos 222, 221 e 220? Porque o artigo 224, ele traz para nós um dispositivo de quando nós poderemos convocar novas eleições. E essa convocação de novas eleições, o próprio dispositivo traz. Se a nulidade, e não é dos votos nulos, não é dos votos em branco, é das que nós acabamos de dizer, se a nulidade atinge a mais da metade dos votos do país quando for para a eleição presidencial, do Estado para as eleições federais e estaduais, e do município para as eleições municipais, será necessária a convocação de novas eleições, convocadas pelo próprio tribunal competente, naquele caso, e essa nova eleição ocorrerá dentro do prazo de 20 a 40 dias. Então, veja só, essas novas eleições serão convocadas se a nulidade apresentada nesses artigos que nós estudamos for maior que mais da metade dos votos daquela circunscrição analisada. E veja só, visto isso, nós precisamos entender o seguinte, que a convocação de novas eleições se dará de duas maneiras. Eu tenho as chamadas, e isso aqui que é importante, porque é o que a Lei 13.165 trouxe para nós. Quando que eu tenho uma convocação de eleição determinadas por causas eleitorais e determinadas por causas não eleitorais? Aí faço um quadro imaginário. Quando for causas eleitorais, obviamente que houve uma decisão pela justiça eleitoral. Quando for causas não eleitorais, é uma decisão que não foi da justiça eleitoral. Então, causas eleitorais estará previstas onde? No código eleitoral, que nós estamos vendo. As causas não eleitorais estarão previstas na Constituição. Porque no código eleitoral, nós vamos ter as hipóteses em que a própria justiça eleitoral... Então, veja, a decisão da justiça eleitoral, por isso que eu falo de causas eleitorais, que importe o indeferimento do regime, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário. Então, eleição majoritária, não é eleição proporcional. Acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independente do número de votos anulados. Então, olha, aqui, quando eu falo mais da metade dos votos... Então, se a anulidade atinge mais da metade dos votos do país, ou do estado, ou do município, é convocada uma nova eleição de 20 a 40 dias. Agora, aqui, não. Eu estou falando de decisões da justiça eleitoral que importam três hipóteses. Indeferimento do registro, cassação de diploma ou perda de mandato de candidato eleito em pleito majoritário. Nesse caso, independe do número de votos anulados. E essa convocação de novas eleições, ela se dará de duas formas, direta ou indireta. Indireta se a vacância do cargo ocorrer nos... a menos, né? Inferior a seis meses do final do mandato do candidato que nós estamos analisando. E direta nos demais casos. Ah, professor, mas eleição direta e indireta, pelo que eu lembre, é dois anos. Se for nos primeiros dois anos do mandato, a vacância, a eleição é direta. Se for nos dois últimos anos, eleição indireta. Mas, cuidado, isto é quando for causas não eleitorais, que estão previstas onde? Na Constituição. Causas eleitorais, será eleição indireta, a menos de seis meses do final do mandato, e direta nos demais casos. Por quê? É uma decisão da justiça eleitoral. Nas três hipóteses, indeferimento de registro, cassação de diploma ou perda de mandato. Agora, causas não eleitorais é a que estão previstas na Constituição. Por exemplo, crimes de responsabilidade. Então, lá na Constituição diz que se houver a vacância dos cargos de presidente e vice, nós teremos uma nova eleição 90 dias depois de aberta a última vaga e, ocorrendo a vacância nos últimos dois anos, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso. Então, aqui nós temos a eleição indireta e aqui a direta, mas para causas não eleitorais previstas na Constituição Federal. Então, pessoal, você não pode esquecer, a Lei nº 13.165 traz, então, duas hipóteses, causas eleitorais e não eleitorais. Causas eleitorais previstas no Código, decisão da Justiça Eleitoral para indeferimento de registro, cassação de diploma e perda de mandato de candidato eleito ao cargo majoritário. E será eleição indireta se a vacância ocorrer nos seis meses antes do final do mandato e direta nos demais casos. Para causas não eleitorais previstas na Constituição, aí nós temos aquele critério. Se for nos dois primeiros anos, eleição direta. Se for nos dois últimos, eleição indireta pelo Congresso Nacional. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, mande e-mail brunof.oliveira.gmail.com e curta a nossa página facebook.com barra concursos eleitorais. Grande beijo e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.